Planetzuki.net, hoje nós estamos aqui com Alex Carvalho, do Rio de Janeiro. Alex, como é que está o movimento Zuki lá no Rio de Janeiro? Bom, está muito bacana. Eu vi isso aqui no passado do Congresso. E aí, Zuki, está aqui novamente aqui. Em abril, eu vou estar fazendo a Ilha do Sul, que vai ser uma Ilha Grande. Fala um pouco sobre o movimento. É, na Bahia, gente, vai ser muito, muito legal, com passeio de barco, mergulho, trilha. Bairro, bairro, vai ser muito, muito bom. Com dois dias de aula e dois dias de prazer pra fazer isso. Quer dizer, dá pra descansar um pouco, dá pra dançar, dá pra fazer tudo. Dá pra namorar, brincar, jogar, dançar. Agora, a gente sente que o estilo do Rio, de alguns outros estados, é um estilo mais que no Rio, que é mais, pra você ser lento, mais sensual. Você gosta de dançar todos os estilos, você tem preferência? Bom, os profissionais do Rio, eles adotam um estilo mais musical, muito musical. E as músicas que dançam lá, tocam lá, são músicas mais lentas, mais suaves, músicas mixadas, que não exultam, mas que são colocadas em batidas dos outros. A música tenta hip-hop, por exemplo, até MPB. E a gente acaba adaptando os movimentos a esse estilo musical. Então, a gente tem uma alandada muito forte. Apesar do Zuck ter a sua origem alandada, a gente fica completamente, assim, longe dessa ideia de ser alandada. Mas a gente respeita e a gente divulga que a dança é mais bela até o barco. Mas a gente tem uma alandada muito mais contemporânea, muito mais de contrações e alongamentos, sabe? Muitas mais interrupções, nação de ar. E o cavaleiro também dança, ele não solta mais. Ele também faz os movimentos, faz toda a evolução e tudo a música. E, mais ainda, trabalha com intensidade, de membro a membro, 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 no momento, na única que eu faço. Faz os movimentos rápidos, em volta a médio e terminando a língua. E aí, o que é que aconteceu? Muito bacana. Começamos com o Alex Carvalho, do Rio de Janeiro, aqui direto do terceiro SISU. PlanetZuck.net